Pessoal, eu estou com um problema desse iPhone 11 Pro Max, que ele está no loop do boot. Então aparece esse logo da maçã, às vezes mostra até a tela de desbloqueio, põe a senha, mas aí ele volta a desligar e aparece a tela de novo. Aconteceu isso porque o WhatsApp foi enchendo muito o aparelho, também muitas fotos e vídeos foram adicionados aqui e agora o celular não consegue ligar. Qual que é a solução? A gente já tentou de tudo aqui, vou mostrar rapidamente para vocês, já dê seu like também e se inscreva no canal. Você tem que entrar no modo de recuperação, de restauração, que é botão aqui para cima, para baixo e depois segura aqui. E aí liga no computador e vai aparecer a tela do iTunes que eu vou mostrar para você. Existem outros programas que fazem isso, mas o iTunes faz gratuitamente também. E aí tem a possibilidade de manter suas fotos, ele pergunta, todo o seu conteúdo de usuário, ou resetar e ir para uma opção de fábrica, perdendo todas as suas fotos e vídeos, o que é um grave problema se você não tiver backup. Não tem outro jeito. Vamos lá. Dentro do iTunes, quando você colocar ele em modo de recuperação, ele vai pedir para baixar a atualização do software. Nós estamos em dezembro de 2021 e ele baixou a atualização de 7,01 GB e está concluído. Então agora eu estou com o aparelho aqui, vamos botar ele em modo de recuperação. Para cima, para baixo, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Não deu certo ainda? Vamos continuar segurando. Vamos ver. Coloca no aqui. Então é isso, pessoal. Funcionou. Agora ele pergunta aqui, ó. Há um problema com o iPhone que requer que seja atualizado ou restaurado. Então, vamos tentar atualizar para que se preserve os dados. Então, é uma tentativa. Ele fala que se isso não funcionar, infelizmente, você vai ter que restaurar aos ajustes de fábrica. Aqui, ó. Extraindo o software. Terminou de extrair aqui o software e colocou esperando o iPhone e reiniciou ele aqui, ó. Preparando o iPhone para a atualização. Ali deu o logo da maçã agora. Vamos aguardar aqui alguns instantes. E torcer, né, pessoal? Pessoal, após cerca de dez minutos, começou a mexer agora a barrinha atualizando o software do iPhone. E essa aqui que estava estática, como eu mostrei para vocês, ela começou ainda bem a encher. Então, nós temos agora alguma esperança. Parece que está dando certo. E eu vou mostrando todos os passos, tudo o que está acontecendo aqui para vocês. Pessoal, agora mudou para atualizando o firmware do iPhone. Então, está prosseguindo aí o reparo do iPhone com a sua atualização. A barrinha agora deu um grande salto. Vou apontar com o dedo aqui para vocês visualizarem bem. E continua atualizando o firmware do iPhone. Parece que está terminando aí o processo. Vamos aguardar um tempinho aqui. Realmente demora. Porém, se der certo, ótimo. Continua. Agora o processo, mas mudou aqui. No iTunes a mensagem, verificando o software atualizado do iPhone. Ou seja, ele faz algumas operações e verifica. Que é essa parte aqui. Aparentemente, ele atualizou o firmware sim. Porque a barrinha estava na metade, como eu falei para vocês. E ela está quase no final, cerca de 90% de conclusão. Aqui, seu iPhone foi atualizado e está sendo reiniciado. Deixe o iPhone conectado. Ele aparecerá na janela do iTunes depois. Vamos aguardar aí. Aqui que não estava funcionando. Está demorando bastante. Não é normal demorar desse tanto aqui. Pessoal, ele pediu para colocar o código. Eu coloquei. E agora aparece. Tentando recuperar os dados. Achei que já seria simples e fácil. Ele iniciou com o software novo. Perguntou se queria recuperar os dados. A tela ficou preta aqui. Vamos tentar. Ele atualizou o software. E agora o software novo está tentando pegar os dados antigos. Recompor a biblioteca de fotos. De aplicativos. Vou continuando filmando aqui para vocês. E assim que tiver novidades, eu mostro aqui. Terminou agora o processo de restauração. Mas o celular não voltou ainda a funcionar de modo completo. Apareceu essa barrinha aqui. E no computador já apareceu Apple iPhone. No entanto, ele está terminando de fazer alguma operação. Ele não indica qual é. E está até rápido. Olha só. Pessoal, concluiu todo o processo agora. Vou pôr aqui o código. Para a gente ver se as fotos e vídeos continuam no aparelho. Aparentemente sim. Porque até o papel de parede já funcionou. Vou pôr a senha aqui. Digitei aqui o código. Pessoal, deu certo. As fotos estão aqui. Conversas de WhatsApp também. Então, deu certo. Atualizou o telefone. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que nos seus celulares aí, se tiver com o mesmo problema, dê certo da mesma maneira. Já se inscrevam nesse canal. E também dê o like nesse vídeo. Até o próximo. Um abraço.